Então, nós voltamos agora com a nossa aula de Arte, Livro Didático, página 9, em Arte. É cinza, tá? Primeiro ano. Livro Didático, em Arte, é cinza, página 9. Vou compartilhar a tela com vocês. É no livro didático? Pronto, né? Muito bem. Isso, vamos lá então, né? Então, olha lá. Lá na aula passada, nós fizemos o quê? Uma VA de Arte e nós fizemos o quê? Mata da Escola. Mata da Escola, né? Vocês sabiam que a nossa escola ganhou outros espaços novos? Nós ganhamos um campo agora. Nós temos um lounge. Vou ver se eu consigo tirar foto desses lugares para mostrar para vocês, tá bom? Então, a escola agora tem espaços novos. Ô, já? Nós fizemos o mata, certo? Você tá sem áudio, Pedro. Certo! Isso. E aí, agora a nossa escola tem outros ambientes, outros espaços para a gente poder aproveitá-los, né? Assim que tudo está. Oi, Pedro Luque. Oi. A gente achou que estava com problema no áudio. É porque ele se perdeu aqui na possila. Qual a página que é? A página nova do livro Didático em Arte, de Finza. Ó, já entendeu, né? É. Obrigada, já. Imagina. Então, olha lá. Vamos fazer a leitura da nossa atividade de hoje. Este desenho foi feito em um deserto no Peru. Há centenas de anos, por um povo conhecido como Nascas. Na fotografia, ele é visto de cima, assim como o mapa da Pirata Nina. Que animal podemos identificar neste desenho? Um pássaro. Eu também acho que é um pássaro. Quem acha que é um pássaro? Eu também acho que é um pássaro. Pássaro. É um beija-flor, gente. Um beija-flor. Quem acha que é outra coisa? Eu acho que é um beija-flor. Eu também acho. E quem acha que é outro animal, sem ser um pássaro? Eu acho que é um beija-flor. Eu acho que é um beija-flor. É um beija-flor. É um beija-flor mesmo. Olha lá embaixo. Eu acho que ele é um beija-flor. Um beija-flor. Eu acho que é um beija-flor. Quem já tem um beija-flor? Eu já. Eu já não. Não tem um beija-flor? Quando eu tinha cinco anos ao quadro, um beija-flor entrou aqui em casa. É, na casa da minha avó também. Sempre tem um beija-flor lá. Ela tem aquele... Aquela vinha doce que os beija-flor vão lá tomar água. Então, olha lá. Qual é o que eu tenho? Então, por isso que ele vai na sua casa. Ele vai tomar água na sua casa, né? Pronto. Pronto. Ele não deve. Pronto. Pode falar. Fala, bíblia. Um dia, um dia... Eu estava brincando com o meu primo. Aí, sei que ele derrubeu uma cadeia de pesa-flor. Aí, ele tinha... Ele tinha... Filhotinho. Aí, eu cuidei dele e o vovô também. Ai, que legal. Aí, depois, ele morreu com o irmão dele. E a mãe estava desesperada ainda. Você cuidou, né? Você ajudou ele, né? É, ele não morreu do nada. Isso mesmo. O vovô estava dando água e ele morreu do nada. Então, olha lá. É um beija-flor esse animal que está aí desenhado num deserto. Quem sabe o que é o deserto? O que vocês acham? É um lugar... Eu sei que o deserto é um lugar bastante quente que tem camelos e pirâmides. Isso. O deserto é um lugar bastante quente que tem pirâmides e areia, né? Será que dá pra andar de espaço nessa areia? Não. Quem não... Certo. Você esquece que tem uma parte desse lugar. Você pode ver milhagens. Você pode ter milhagens por causa do calor que a gente sente, né? Tem água no deserto? Tem. Tem água no deserto, né? É muito quente lá no deserto. Tem água, mas é difícil de encontrar. Pode ser milhagem. Lá tem água. Pirata Nina, ó. Ô, Bruno, no deserto tem o salho, tem muita água. Olha lá, ó. Volta lá na página 5, na página da Pirata Nina. Vocês escutaram o que ela falou aqui? O que o autor falou, né? É que este desenho foi feito em um deserto no Peru. Peru é um país. Há centenas de anos. Então, esse desenho é muito, muito antigo. Por um povo conhecido como NASA. Na fotografia, ele é visto de cima. Então, a foto desse desenho, que foi feito no deserto, foi tirada de cima. Assim como o mapa. Vai lá no mapa da Pirata Nina, ó. Essa foto foi tirada de cima. Quem aí sabe tirar foto? Então, ó. Quem tem o celular agora, rapidinho, pra tirar uma foto? Então, ó. Vai lá e pega o celular rapidinho. Fala que é coisa de 5 minutos. Pede o celular do papai, da mamãe. Só pra fazer um teste. Só pra vocês verem como é a fotografia. Milena, livro didático, página 9 em arte. Tá, Milena? Olhando. E é, o que tem que fazer com o celular? Pegar o celular pra fazer uma foto, rapidinho. Ô, Prô. Minha mãe tá trabalhando no escritório. E meu pai tá trabalhando de casa. Eu tô fazendo aula no celular dele. Ah, essa foto vai ter... Ih, não tem nenhuma câmera. Não tem problema. Então, página 9. Todo mundo com o celular na mão, assim. Primeiro, vocês vão fazer a foto de cima. Então, vai precisar fazer o celular deitado, assim, ó. Pra tirar a foto, ó. Tira a foto desse desenho. Assim, ó. De cima. Ó, de cima. Deita ele. É, tudo de cima. Ô, Prô. Olha o meu. Tá, peraí. Essa foto foi tirada de cima. Tá falando na foto. Então, é só uma experiência, ó. Pra vocês verem como o ângulo da fotografia faz toda a diferença, tá? Ô, Prô. Não, não tem que fazer. Ó, Prô, tá. Tá vendo? Ó, quem não puder usar o celular nesse momento, não tem problema. Depois pode fazer o teste. Agora, volta lá na câmera e vai tirar a foto, assim, ó. De frente. Fica de frente pra pochila e tira a foto do desenho. Com o celular em pé agora, tá, gente? Vai lá. Só um teste, hein? Então, tirou uma foto de cima. Eu vou tirar do meu também. Ficou assim. Entenderam o que eu tô falando, ó. Eu tirei uma foto de cima. E agora eu vou tirar uma foto de frente. Então, agora vocês vão colocar. Depois que todo mundo tirar a foto. Isso. Pode ser de qualquer página, tá? Ou do mapa, ou desse desenho do beija-flor no deserto. Então, ó. Vou lá na minha galeria de imagens. Coloca na foto de cima. Olha como fica a imagem de cima, ó. Observa na galeria. Eu fiz a imagem de cima. Observa na galeria. O que fizeram? Depois, olha a fotografia tirada de frente. Qual das duas fotografias tem o ângulo melhor? A de tirada de cima ou a de frente? A de frente. A de frente? A frente não, a de baixo. A fotografia que nós fizemos em cima, né? Pode devolver o celular para o papai ou para a mamãe agora. Pode devolver o celular. Ô, Tia, esse aqui é meu celular. Tá bom, mas pode guardar, né? Na aula não precisa do celular, já que tá usando o computador. Não, não. Já tá mais, tá mais. Já vai começar lá. Fala, Davi. Aquela também era meu celular. Ai, que legal. Vocês são chiques. Pode falar, Pedro e Vuc. Eu tirei foto de você. Hã? Eu tirei foto de você. Ah, você tirou uma foto minha? Eu tirei duas e o restante todo da página. O que nós vamos fazer agora? Agora, vamos terminar de fazer a leitura da nossa página. Então, nós vimos a fotografia tirada de cima e ela tirada de frente. O desenho é muito grande. Tem quase o tamanho de um estádio de futebol. Acredita-se que, para conseguir o ver inteiro, o povo teria construído torres de observação. Quem aí já foi no estádio de futebol? O estádio de futebol é muito grande, né? É. Não é? Eu também já fui. Eu também já fui. Eu fui lá no estádio dos futebol. Lá na Vila Belmite. Eu tirei alguma foto. Eu fui no barco aí. Lá na Vila Belmite, por favor. O povo já fez então. Então, o estádio de futebol. E olha que o estádio lá do Santos nem é tão grande, é um estádio pequeno. Quando vocês puderem ter a oportunidade de ir ao estádio, vocês observam o tamanho do estádio, como ele é grande. Muito bem. O que nós vamos fazer agora para finalizar a nossa aula? Eu quero que vocês peguem uma folha de sulfite e dobra ela ao meio. Dobra ela na metade. Pode ser uma folha de caderno, pode ser a folha que vocês conseguirem aí, tá bom? Eu vou fazer uma folha de caderno pra mim. Pera aí. Olha lá. Dobra ela ao meio. Nós vamos usar a folha deitada, tá gente? Já pegou, Milena, a sua folha? O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma fotografia de vocês agora. Pode ser qualquer foto. Pô, não tenho folha. Tá, mim de caderno, pode pegar uma folha de caderno. Pega uma fotografia aí na casa de vocês, pode ser o porta-retrado que vocês estiverem mais perto aí de vocês. E aí vocês vão escrever assim, ó. A folha tem que ser deitada, gente. Então, lá na primeira... Então, lá na primeira... Pronto, pra desenhar. Pronto, quer mesmo pra fazer? Pera aí que eu vou repetir. Então, vai pegar a folha de sulfite e vai dobrar no meio. Tá, já fiz. Pronto, peguei uma folha. Aí vocês vão dobrar e vão escrever isso aqui, ó. Imagem vista de cima. Na primeira parte da folha, ó. Seguei. Opa, pode voltar na página. Que página? É aqui, ó. É o que eu tô segurando aqui pra vocês, ó. Imagem vista de cima. Vamos, Heitor. Quero ver você escrevendo. Aqui, ó. Não, pode ser na abertura dela, assim, ó. Vocês vão usar essa primeira parte, ó. Essa daqui da frente e essa daqui, ó. Para vocês fazer o desenho. Então, eu vou compartilhar aqui no zoom pra não ficar segurando o papel. Não! Então, em cima, vocês vão escrever assim. Imagem vista de cima. E na outra parte, vocês vão escrever imagem vista de frente. Então, eu compartilhei com vocês aqui pra não ficar... É na frente e depois na parte de dentro. Assim, aqui, ó. É. Aqui. Onde tem que escrever a segunda coisa que você escreveu? Na parte de dentro da folha. Aqui? Olha a minha folha, ó. Eu escrevi, então, aqui na parte da frente. E aí, eu vou abrir e vou escrever aqui, ó. Tá vendo? Tá. Ó. Eu escrevi errado. Ô, Prô! Oi, Pedro. Depois que você escreveu, tem que escolher uma foto que você... Isso! Depois que vocês escreverem, o que que vocês vão fazer? Você pode escolher uma fotografia e um objeto, sei lá, o que for mais fácil aí pra você. Então, ó. Eu vou pegar aqui o meu celular. E eu vou desenhar, ó. Deixa eu mostrar pra vocês qual que é a proposta. Eu já terminei. Pode pegar um objeto e... Eu acho que é mais fácil. Então, eu fiz aqui no meu, ó. A minha imagem, do meu celular... Ai, vocês não conseguem ver, né? Eu vou ter que passar a canetinha. Pera aí, gente. Gente. Faz de conta que eu tirei foto só do meu celular de cima. Ó. Então, essa é a imagem do meu celular visto de cima. Tá vendo? Gente, pode desenhar qualquer coisa, tá? Qualquer objeto. Então, o que que vocês precisam ter é a noção de que de cima ele é visto de cima. Eu criei uma foto minha e um objeto. Pode ser uma foto ou um objeto, tá bom? E agora eu vou fazer lá dentro ele visto de frente. Não vai caber. Vou passar um momento que a gente não tá vendo aqui. Tá. Ah, e quando é assim, Ana, tem que sair e entrar de novo. Ah, tá. Cada folha em branco. Tá bom? O objeto. Eu pronuncio em um objeto. Qualquer coisa, Pedro. Pode pegar qualquer coisa na sua casa. Tá. Então, olha aqui o meu, ó. Este é o meu celular visto de cima. E este é o meu celular visto de frente. Qual das imagens são boas? De cima. De cima. Vou pegar tudo, né? De cima. Pode fazer a atividade de vocês. E depois a gente compartilha os desenhos que vocês quiserem. Pois todo mundo mostra e tira a foto. E eu tiro a foto, tá bom? Então, ó. Pode fazer com calma. Temos 10 minutos ainda. Pronto. Eu peguei uma régua. Isso. E aí você desenha ela vista de cima e ela vista de frente. Para você ver a diferença. Oi, Prô. É a mãe do Thomas. Oi. Como deu certo? Agora voltou. É para desenhar o celular? É isso? Pode ser o celular. Pode ser o brinquedo. Alguma coisa que ele consiga compreender. Que visto de cima é de uma forma e visto de frente é de outra. Tá certo. Combinado. Pode ser um objeto, uma fotografia. Tá. Tá bom? Tá certo. Eu deixei o celular porque estava mais fácil aqui para mim. Tá. Gente, outra coisa. Lá na coxila pode colocar a data também, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Então, dia 2 de nove, dia 3 e 20. E aí, estão conseguindo? Tá dando certo? Sim. Então, tá bom. Eu fiz o celular da minha mãe de frente. Pronto. Como se desenha de frente? E de cima. Tá. É o que a gente vê, tá, Pinhel? Se você quiser passar a canetinha para contornar para ficar... Pronto. Pronto. Oi, Bia. Como que desenha de frente? Vai colocar o objeto na sua frente, assim. Vai desenhar como você enxerga ele vendo de frente. Vendo de frente. Então, olha aqui, ó. O meu vício de cima. Para vocês compreenderem o que eu estou falando. Vício de cima e ele visto de frente. Qual das imagens está melhor? A de frente ou a de cima? A de cima. A de cima. Isso. Então, ó. Querem ir lá no exemplo do nosso povo massa, né? Então, eles desenharam aquele desenho no deserto e a fotografia foi tirada de cima para poder pegar o desenho inteiro. É igual um estádio de futebol. Se nós pegarmos um estádio de futebol e tirar foto de frente, nós não vamos conseguir ver inteiro. E agora, visto de cima, nós conseguimos ver. Hoje em dia, nós temos drone. Quem sabe o que é um drone? Eu! Drone serve para várias coisas, né? Então, as pessoas usam drone para tirar foto também. Do estádio, de futebol, de espaços grandes. Pode contornar com o canetinho, tá? O desenho de vocês, para a gente poder conseguir ver melhor. Porque o lápis do grafite fica meio apagado. Ó, você viu que a troca usou canetinho, ó. Conseguiu, Rafa? Sim! Eu tô aqui desenhando. Eu tenho a foto, mas eu quero desenhar. Não tem problema. Não tem problema. Tia. Tia. Oi, Milena. Por que é tipo um livro? Não é um livro, né? É um cartão, né? Para você poder observar as duas imagens, ó. Lista de frente e lista de cima. Ó, cinco minutinhos para o primeiro ano. Pronto, já terminei. Então, tá bom. Vamos esperar todo mundo terminar. Terminei! Para poder fazer a foto dos desenhos de vocês. Tia, eu não escrevi tudo. Vai escrever na imagem vista de cima e imagem vista de baixo. Eu já saí do compartilhamento. Parou. Parou. Oi, Bia. É assim, ó. Isso. Eu vou mostrar o de frente. Muito bem Vou falar o do Peter também Certinho Eu já terminei Quer mostrar? Daqui a pouco a gente vai fazer a foto De pelúcia Deixa eu ver Aqui, ó Eles fazendo o treinamento É o de frente E aqui dentro O ursinho De pelúcia Ele está deitado Na caminha dele Isso Então vocês conseguiram compreender Qual a diferença dos outros? Pronto Gente, tem que levantar a mão pra falar Pode falar Não é pra ficar interrompendo os amigos Pode falar, Pedro Pode decorar o desenho com canetinha? Pode contornar de canetinha Pra gente poder ver esse desenho Olha, se de frente Ou de costa É de cima, Pedro Não de costa Visto de cima E visto de frente Pode falar, Pedro Pode falar, Rafa É que eu vou fazer uns detalhes de choque No meu ursinho De pelúcia do Pikachu Porque Tá Gente, vamos colocar o desenho Só pra ver Coloca como está o desenho de vocês Bem pertinho Igual o meu Heitor Miguel Cascais Manuela Milena Rafa Pedro Henrique Tem que fazer foto E Pedro Vitor Só coloca na tela Pra fazer a foto Bem pertinho assim Todo mundo colocando Coloca o desenho Pra gente ver Não é a foto, Milena É o seu desenho Coloca, Rafa Porque eu não tô vendo o seu Então vamos lá Todo mundo colocou Um, dois, três Abacaxi Ó, Prô Pode fazer detalhes? Agora Pode fazer detalhes? Pode Pessoário Pode concluir a atividade de vocês Enquanto a professora de inglês não chega Tá bom? Então eu já vou me despedir Pra assim que ela entrar A gente já encerrar a nossa aula Então um beijo pra vocês Não é pra sair, tá, gente? A professora de inglês tá chegando Beijos Até amanhã Tchau 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 Tchau